Realmente, a reforma tão esperada começou. Inicialmente foi pelo telhado, então conseguimos manter um fluxo normal. Só que agora ela está avançando e vai começar ali na frente do pronto atendimento. Aí nós precisamos realocar, só que ficou na mesma unidade. Foi destinado todos os equipamentos e os profissionais para onde funcionava a ala Covid. É importante lembrar a população que essa reforma, que era um pedido por eles, está acontecendo e agora é preciso paciência. Isso, nós pedimos a colaboração de todos, porque vão ter pedreiros e é um transtorno para todo mundo, mas é para um bem geral.